É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Eu já te coloco, você não é calda, você é cabeça Onde quer que for, as promessas de Deus não vão morrer Se ele prometeu, confia e não vai te esquecer Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres Deus da providência faz a esperança renascer Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres e encher É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Tua providência, Deus só ama por você Hoje chora, Ele ouve, manda alguém te socorrer Não há dúvidas, quando Ele te esqueceu Tua providência, Deus ainda vai fazer milagres e encher Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres e encher Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres e encher É como pérola, é como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Deus maravilhoso, aleluia Deus maravilhoso, aleluia Foi desde o ventre Foi desde o ventre Que ele te chamou pelo teu nome Como se fosse uma sinfonia Assim você via a voz de Deus Deus maravilhoso, aleluia Foi desde o ventre Foi desde o ventre Glória, aleluia Ele te mudava, noite e dia Aleluia Você nem era alguém que ele te amou Glória a Deus Agora lembra Lida por teu Deus De onde estás Perdido pelos raios Pisando em espinhos Ele te achará Agora lembra Agora lembra Agora lembra Que a voz de ventre Outra vez Dizendo pra você Dizendo pra você Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu sempre te amarei Amém 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 Eu nunca asco Eu nunca atudo Des �entos É Eu nunca asco Nós hoje Duas Eu nunca asco O Deus maravilhoso, aleluia O Deus maravilhoso, aleluia O que dizemos de nós nem pensarmos que o Senhor se escolheu Para fazer a vontade dele e não a nossa, aleluia Jesus O Deus de poder e de maravilha, aleluia O Deus maravilhoso, aleluia Agora lembra, lindo, meu Deus de onde estás Perdido pelos vasos, visando os que ele te achará Agora lembra, aquela voz do ventre outra vez Dizendo pra você, eu nunca te esqueci Sempre te amarei Aleluia Aleluia Senhor, essa oportunidade em nome de Jesus Aleluia 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 O Deus maravilhoso Aleluia Agradecimentos Amém. 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 É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus E se chorares, se te machucares Lembrarás das cometas que eu te fiz Eu te disse Quando estou impossível Amarás a mim Lembrarás que eu sou o teu Pai O meu Deus será Senão eu confio em ti Se... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É uma raza na tua vida, duvido Seto a doença, deixa a tudo o que mais queres Estou desesperado De Sua presença, em minha vida, em minha casa Entra em minha casa, vença comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, sem pressa de ir embora Se quiser gostar, minha graça, vença em minha casa Vença comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, sem pressa de ir embora Se quiser gostar, minha graça, vença em seu lugar E minha graça, vença comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, sem pressa de ir embora Se quiser gostar, minha graça, vença em seu lugar Minha graça, vença em seu lugar Gostaria desse momento que os irmãos se colocassem de pele Gostaria de chamar o pastor todo dia Não treme Senhor Pai querido, Pai irmão Aqui tem essas ofertas, Papai querido Abençoa quem te abençoou, Pai E quem não pôde te ofertar nessa noite, Pai Abençoa do mesmo jeito, Papai querido Faz o teu mover, Pai O teu querer na vida de cada um nessa noite, Pai Aqui dá teu filho, Papai querido Que nesse momento, Pai, ele diminua Pai, o Senhor cresceu na vida dele, Pai Que nós não viemos ouvir aquilo que nós queremos Para mais, sim, aquilo que o Senhor quer Que nós ouvimos nessa noite, Pai Faz o teu mover, Pai O teu querer, Pai Usa ele poderosamente na tua presença, Pai É o que eu te peço e te agradeço desde já, Pai Amém, amém Aleluia Hoje é noite de culto de Santa Ceia, amém Vamos dar um tempinho aqui para a palavra de Deus Quero convidar A nossa querida obrera irmã Jandira E a Gabi Para se colocar aqui à frente, amém Aleluia Para nós fazer o momento da Santa Ceia A pastora vai estar alcançando para elas O pão e o vinho Aleluia Amado Aleluia Santo Espírito de Deus Aleluia Quem é batizado nas águas pode participar, amém Aleluia Vamos ler a palavra de Deus lá em 1 Coríntios Quem tem a sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 24 Aleluia 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 24 Louvado e bendito é o nome do Senhor Aleluia Glorificado e exaltado É o nome de Jesus Aleluia Santo Espírito Santo de Deus Quem achou Diga a glória a Deus Assim diz a palavra do Senhor E tendo Dado graça Partiu E disse tomando Com bem Porque esse é meu corpo Partido por vós Fazer isto em memória de mim Aleluia Nesse momento Nossa querida irmã Vai estar orando pelo tom Amém Espírito Santo de Deus Purifica Senhor Pai que cada um de nós Pai vem colocar A nossa inconsciência Diretamente com o trono do Senhor Pai se nós não teremos Pai Jesus querido Tocar Pai no teu corpo E no teu sangue Nesta noite Pai que cada um de nós Vem examinar dentro de nós mesmo Pai Que nós não venha Pai participar Pai No teu corpo E no teu sangue Indignamente pecado Senhor Mas sim Pai Purificado Avar Vindo no teu sangue Espírito Santo Transforma Pai-se sempre Então Senhor Em nome de Jesus Pai Amém Aleluia Semelhantemente também Depois Tomou cálice Dizendo Este cálice É Estamento Do meu sangue Fazer isso Toda vez que beberes Em memória de mim Aleluia Senhor meu Pai Venho colocar Senhor diante da tua presença Este simples suco Papai Que neste momento Pai Aquele irmão Aquela irmã Que vem assaciar contigo A sua alma Nesta noite Pai Que nós possamos Ser transformados E lavados Papai Ah Senhor Jesus Tu conheces O nosso Deitar O nosso Levantar Papai Pai Eu não sei Senhor Jesus Que os teus filhos Têm te pedido O que eles têm Te falado Senhor Mas Pai Eu venho pedir perdão Pelos meus atos Pelos meus erros Oh Pai Se eu sei Se eu sei que não Somos dignos Papai Mas Senhor Tu tem sido Misericordioso Pai Se não vai Senhor Transformando Nesta noite Pai Que nós possamos Ser tido Teu Espírito Santo Papai Que a partir Que nós formamos Pai Esse cálice Pai E comemos Pai Desse pão Que nós Vemos ser Uma nova criatura Um novo ser Papai Que nós Possamos ser Transformados Papai Ah Senhor Ao que eu te peço E te agradeço Amém Aleluia 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 Porque Porque toda vez Que beberes E comeres Deste pão E deste cálice Anunciar a morte Do Senhor Até que ele venha Amém Amém Nossa querida irmã Combreira do Senhor Jesus Cristo Hoje a dira Vai estar passando Pão Após Amém Nossa querida Amém Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia O nome de Jesus Cristo Aleluia Santo e Santo Senhor dos Senhores Aleluia Glória a Deus Obrigado Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 A palavra que Deus fala pra nós, antes de comer e beber, tenha uma flexão do que nós fizemos, ou falamos ou pensamos neste dia, amém? Amém! Se por acaso cada um, ou qualquer um, desagradou a Deus em alguma ação, alguma palavra, Jesus falou, dobre teus joelhos, ore, se arrependa e volte a fazer algo do Senhor. Amém? Amém! A palavra de Deus fala sobre arrependimento, amém? Amém! Amém! Todo mundo junto, com bem, amém? Amém! 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 Neste momento vamos ter uns minutos de oração em nome de Jesus! Amém! 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 Amém, igreja! Amém! Glória a Deus! Vamos nos colocar de pés, e remerência a palavra, amém! Amém! Lá no livro de Apocalipse Capítulo 2, aleluia! No livro de Apocalipse Capítulo 2 e versículo 1 a seguir! Aleluia Apocalipse capítulo 2 1 a seguir Aleluia Louvado e bendito é o nome do Senhor Glorificado e exaltado é o nome de Jesus Quem achou diga glória a Deus Aleluia Quem não achou, amém Se quiser ouvir a palavra Guarda no teu coração Escreveu o anjo da igreja Escreve-te Estas o que está escrito Isto diz aquele que tem Suas destra As sete estrelas Que andam no meio Dos sete castiçais de ouro Aleluia Eu Sei tuas obras Eu Sei o teu trabalho E a tua paciência Que não pode sofrer Os maus E puseste a prova Os que dizem Se apóstolo E não são E tu achaste Mentirosos E sofreste E tendes paciência E trabalhaste E trabalhaste Pelo meu nome E não te cansaste Tenho porém Contra Ti Que deixaste A Tuas primeiras caridades Lembraste Pois todo Caíste Pois Todo Caíste E arrependeste Praticai primeiras obras Quando Não Aleluia Praticai primeiras obras Não preveste Não preveste Não preveste a ti viver E tirarei Do seu lugar O teu castiçais E não Te arrependeste Teste Teste porém Isto Que Aborreceste As obras Dos Nicolaitas Nicolaitas As Quais Eu também Aborreço Quem tem Ouvidos Para ouvir Que ouça O que o Espírito Santo Diz As igrejas Amém Glória a Deus Aleluia Pode tomar teu aceito Em nome de Jesus Aleluia A palavra de Deus Fala Sobre sete igrejas Sete profetas Sete pastores Sete ministérios Amém Amém Quando João Estava ali Aleluia Na ilha de Pátimo Estava preso E Deus mostrou A ele Estas igrejas Que hoje Na Bíblia Cada uma é igreja A qual é levantada Ao templo É semelhante A cada igreja Que está aqui na Bíblia Amém Aleluia E a palavra de Deus Fala sobre obras Sobre primeiras obras Primeira caridade Primeiro amor Aleluia E a palavra de Deus Fala que tem contra mim Contra você algo Quando nós paremos Quando nós paremos De fazer as obras Por causa do mundo Dos Nicolaitas Aleluia Nicolaitas Quem é pastor? São aquelas pessoas Que não querem Vem a obra crescer E as vezes Você ouve A um Nicolaita Uma pessoa dessa Entrar na igreja Ou lá fora E você fala E você fala Para quem na igreja Para que fazer isso Para que fazer aquilo Você começa a deixar O Nicolaito Com a ação Começa a endurecer E Jesus está lá falando Para seu apóstolo Para seu discípulo João Dizendo Ei Contra eles também tem Mas contra vós também tem Se vós parar de fazer A minha obra Aleluia Espriar o amor Aleluia Ele está falando Espriar aquilo que eu Fazia Que você fazia Quem sabe Louvava Quem sabe Pregava Agora está pregado Numa cadeira Pregado no banco Por causa do pastor Não Por causa de você Jesus está cobrando Você hoje Jesus está cobrando Você Aleluia Está cobrando Aqueles que faziam E não fazem mais Ele diz Ai daquele Que fazia E não faz hoje Está como o Nicolaito Coração duro Conhecedor da palavra E não praticante Da palavra Aleluia Se arrepender Voltar a fazer As primeiras obras Voltar a fazer Aquilo que o Senhor Mandava fazer E hoje não faz mais Ele está sendo Contra mim e você Quando eu Não aceito O cargo A qual Eu tinha lá atrás Que ele me deu Aleluia O que é pastor? Pregar Louvar Orar Praticar a palavra De Deus Praticar a caridade Se não contra mim Contra você Contra a igreja Ele virá E a igreja Não é essas paredes não A igreja é você mesmo Aleluia Glória a Deus Não adianta você Não Deus vai vir Contra a igreja Do pastor Valdinei Contra a igreja Do fulano É contra você Aleluia Não é contra o pastor É contra você Aleluia Se o pastor Estiver fazendo a obra O Senhor O Senhor não vai vir Não vai vir contra o pastor Ele vai vir contra você Aleluia Porque o pastor Está mostrando para você E você continua cego O pastor está falando para você E você continua cego Aleluia Deus está falando Que vai te libertar Mas você coloca Uma venda nos seus olhos E você continua cego Aleluia A palavra de Deus Fala que é uma escama Dos olhos do crente Uma escama A qual muitas das vezes Deus mostra Mas ele não quer ver Aleluia Deus mostra Mas ele não quer andar Aleluia E a palavra de Deus Está falando Eu tenho algo contra Aqueles que param No meio da caminhada Aleluia Deus maravilhoso Aleluia Mas pastor A palavra de Deus Fala que Apocalipse É o livro da revelação Amém É o último livro da Bíblia Que conduz a salvação Final Aqui Começa Um novo Recomeço Aleluia A palavra está falando Desta igreja Desta carta Aleluia Da província da Ásia Aleluia A palavra de Deus Fala que a revelação Veio para o apóstolo João Quando ele estava preso Numa prisão Numa cadeia Aleluia Você não está preso Você pode acordar de manhã E trabalhar Você pode receber todo mês Seu pagamento Mas ele estava preso Pregando a palavra De Deus Estava preso Colocando a mão Entre a mão Dos outros Preso E orando Estava preso Mas não negou a fé Estava preso Mas não desistiu Porque ele estava Quebrando pedra Na cadeia Aleluia Eu vejo João Quebrando pedra Sabe por que? Deus Levou ele até Naquela prisão Para trazer o livro Da revelação Para mim Para você Você não quebra pedra Você não quebra pedra Você não passa fome Você não passa frio João passava frio Passava fome Era velho Amém? Amém? A sua idade já era avançada Numa prisão Aleluia E Deus não falava com ele? Hã? E Deus não falava com ele? Que aquele sofrimento Ia acabar? Deus não podia pegar Libertar João Botar ele Na frente Numa piscina Boa Com o pé em coqueiro No deserto Com bastante comida Não Deus foi falar Logo na prisão Deus Aleluia Às vezes Deus fala Com você no quarto E você não acredita Verdade Às vezes Deus fala Com você Na rua E você não acredita Deus fala na palavra E você não acredita O que que você quer Que Deus faça? É Deus Aleluia Aleluia Você quer que Deus desce Pra você? Ele nunca vai descer pra você Ele não desceu Nem pra Jesus Quem dirá pra mim Pra você? Sabe por que Deus falou assim Vocês tem liberdade Agora por vocês Lutem por vocês O povo do deserto Deixou bem claro Deus falou pra Moisés Moisés Eles tem que lutar Por eles Senão os inimigos Vão matar eles Eles tem que treinar É verdade? Eles tem que treinar Se nós não treinar a palavra Como é que nós vamos saber a palavra? Como é que eu vou saber a palavra Se eu não treinar a palavra? Se eu não treinar o louvor Como é que eu vou louvar? É verdade? É verdade É verdade É verdade É verdade E João estava ali Treinando a sua mão Maravilhoso Aleluia Numa caneta Escrevendo Numa prisão Você imaginou João A Bíblia fala Que o nome dele Na prisão Não era João Era Teófilo Teófilo É O escritor A Bíblia fala Que João Escrevia vários livros E a Bíblia fala Que ele teve que trocar O seu nome Para não morrer Deus Maravilhoso Aleluia Mas por que pastor? Ele não poderia ter dito Eu sou um cristão Nessa cadeia? Não Tem coisas que você tem que vigiar Antes de falar E ali Deus falou para João Não diga o que você é para mim Porque é eu e você Ninguém precisa saber Porque estão matando teus irmãos E vão querer matar você E a partir de você É necessário Que esse povo Venha ler O que está em Apocalipse Já pensou Se você tivesse Não Eu vou com Jesus Até a cruz Pedro falou O que aconteceu Foi o primeiro a correr Aleluia Nunca prometa Para o pastor Que você vai fazer Porque você não pode Não fazer Amém Para Jesus também João prometeu Pedro prometeu Chegou na hora Não tinha ninguém Para abraçar ele Tive que Escolher o estranho Para ajudar A carregar a cruz Então Jesus Estava ali Em visão do céu Mostrando Para Teófilo João Aleluia O que ele devia Escrever Para o povo Que estava lá Se trancando Em suas casas Com medo de morrer Porque o povo romano Estava matando Os cristãos Amém E a palavra De Deus Fala Que Teófilos João Aleluia Que era o mesmo Ele via O céu se abrir O seu espírito Era tomado Da prisão E levado ao céu Você imaginou Que João Ouviu 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 A voz de Deus A palavra De Deus Fala Que ele Ouviu A voz De Deus Ouviu Aqueles 24 Anciões Que estavam Arredondas Em um trono E um homem Estava sentado Naquele trono De glória Quando ele fala Glória Sabe por que Deus não divide A sua glória Com ninguém Porque ele É a própria glória Ele sai fogo O que é fogo Pastor É a sua glória Aleluia E a palavra De Deus Fala Que ele acordava De manhã Orava a Deus Com seus irmãos Na cadeia A Bíblia fala Que ele Era humilde Aleluia Ele era tratado Igual aos outros Ele era tratado Igual aos outros Aleluia Ah mas ele Era o conhecedor Da palavra Irmãos Ele tinha Privilégio De Deus Não Ele tinha Privilégio De Jesus Não Ele foi o último Que sobrou O último Que sobrou Dos discípulos Pedro tinha Sido morto Os outros Também E a Bíblia fala Que o último Você pode ver Que o livro De Apocalipse É só João Que escreveu E a Bíblia fala Que ele foi o último Na sua velhice E a Bíblia fala Antes dele morrer Deus libertou Ele da prisão Deus deu liberdade Para ele morrer Lá fora Com seus irmãos Em Cristo Ele não morreu Na prisão Ele estava Velho Estava Mas ele não Morreu na prisão A Bíblia fala Que no último Dia Eles foram Todos libertos Porque já tinha Acabado O rei Estava morto O rei de Roma Está